Aquele pobre lixeiro de uma vila do interior Mandava seu dinheirinho ganho com sangue e suor Pra seu filho estudar e um dia ser doutor Depois de 26 anos viu seu sonho realizado Em São Paulo seu filho formou-se pra advogado Partiu velhinho pra ver seu filho ser diplomado Na hora da formatura o velhinho apareceu O doutor vendo seu pai fez que não o reconheceu Estas palavras do filho pro velho muito doeu Vá embora velho, vá embora Se o povo vê-lo assim, cabeludo, mal vestido Vai ficar feio pra mim Chorando o velho saiu Sabendo que era seu filho Pela rua da cidade sem destino A chorar um pobre velho se perdeu Todas portas se fecharam para ele Vendigando viu fim dar os dias seus Que um dia num desastre na cidade O velhinho acabou de padecer Apanhado pelo trem, pobre velhinho Sobre os trilhos acabava de morrer No momento da agonia ainda disse De um sorriso encobrindo a própria dor Deixo a vida satisfeito Porque pude Assistir o meu filho ser doutor Voltei tanto pra estudar este meu filho Minhas mãos cheias de calos é quem diz E se agora atrapalha a sua vida Quero a morte para ele ser feliz